Um homem atropelou diversas pessoas nesta quinta-feira em Melbourne, a segunda cidade da Austrália. Segundo a polícia, a ação foi deliberada, mas sem evidências de ligação com o terrorismo. O condutor foi identificado como um australiano de 32 anos, descendente de afegãos e problemas de saúde mental. Ele já era conhecido da polícia por uso e tráfico de drogas e delitos de menor potencial ofensivo. Testemunhas relataram que um carro esportivo avançou sobre os pedestres sem reduzir a velocidade. Em janeiro, um veículo atropelou uma multidão no centro de Melbourne e matou seis pessoas em uma ação sem vínculos terroristas. Em agosto, o governo anunciou uma estratégia para evitar os atentados com veículos em espaços públicos. Segundo as autoridades, nos últimos anos foram evitados 13 atentados no país. Legenda Adriana Zanotto